Tchau, rapaziada! Eu vou estar respondendo aí todo dia aí pela manhã, né? Enquanto eu acordar, eu vou estar tirando 10 minutos aí pra estar respondendo a galera, beleza? Então, eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Se inscreve no canal, como vocês estão vendo aí na capa. Comparando a chuteira da Shopee e do AliExpress, beleza? De antemão, galera, vou falar pra vocês aqui que não tem diferença alguma, rapaz, né? Se tiver diferença, é só na cola. Mas eu vou falar e vou provar também, né, galera? Estou mostrando pra vocês aí, realmente, como a chuteira são iguais, beleza? Então, vamos pro vídeo. Acho que eu não falei a meta, Marota. Se for, eu não falei aí, é 300 likes, beleza? Então, galera, eu vou ver pela numeração, porque a numeração eu sei qual é de um site e qual é da outra, beleza? Então, desse lado aqui, galera, a chuteira é do AliExpress, beleza? E desse lado aqui, a chuteira é da Shopee, beleza? Então, galera, vamos começar aqui com os cadastros, tá, galera? Vamos ver aqui os cadastros, porque a gente tem que analisar tudo pra vocês não terem nenhuma dúvida que as chuteiras são tudo iguais, entendeu? Então, vocês podem ver que os cadastros aí, ó, são todos iguais também, galera, beleza? As chuteiras são só um dos sites diferentes. Ah, por que a chuteira são iguais? Simplesmente porque as chuteiras vêm tudo do mesmo lugar, né, galera? Tem umas que vêm de Xangai, na China, tem outras que vêm da Suécia, entendeu? Vietnã, entendeu? Então, são vários fornecedores. Tem muitos lugares ainda mais aí, rapazes, galera. Japão também. Mas essas aqui vieram da China, então, só o site que é diferente, galera. Mas os sites também são tudo lá da China também. A Shopee e a AliExpress. Então, são sites concorrentes. Por que no AliExpress tá mais caro e por que na Shopee tá mais barato? Acredito eu que são por causa das taxas de cada um, galera, de cada site, no caso, a Shopee e a AliExpress. Por que na Shopee, como é um site novo, então acho que as taxas vão se tomar baixa do que na AliExpress. Na AliExpress é um site mais avançado, mais antigo, muita gente conhece mais do que na Shopee. Então, são taxas mais altas. Então, por isso que dá aquela diferença lá no preço, entendeu? Então, quando eu comprei essas chuteiras, eu não tô lembrando o valor delas realmente, mas tenho certeza que a da Shopee foi mais barata e a da AliExpress foi um pouco mais cara. Mas vai tá passando na tela agora pra vocês verem a comparação de preço, beleza? Pode só ser que seja um pouquinho a mais, mas hoje em dia tá mais... A diferença tá mais alta, né, galera? Por causa que lá na AliExpress eu não sei o que que dá com os caras desativam a loja, não sei o que que acontece. E na Shopee sempre tem a loja, entendeu? Mas é bastante bom se atentar, galera, na Shopee na hora de comprar, entendeu? Porque tem vezes que eles botam uma chuteira lá, e vem uma chuteira e vem outra. Então, isso é crime, rapaz. Isso é crime, não pode, porque isso aí eles tão usando como... Tipo, ele bota uma chuteira dessa aqui e vem uma desse modelo, mas não primeira linha, sim. Tem bastante linha premium, vem aquela linha mais baixa, igual essa aqui, ó, da Shopee. Porém, essa aqui tá com a descrição e a foto do mesmo jeito que tá aqui. Então, eu já comprei sabendo, entendeu? Então, tá tudo certo. Beleza? Então, vamos ver, galera, em questão do símbolo, galera. Olha a questão do símbolo, das duas. São todos iguais, beleza? Não repara minha unha, não, tá, galera? Minha unha tá meio suja. Tô no trampo aqui, galera, tô no corre, né? Então, como é que vocês viram aí, as cores também, os símbolos são todos iguais também. As cores agora vocês vão estar passando pra vocês, ó. Vai ver as travas também, galera, ó. As travas. Beleza? Vamos ver também a questão do símbolo da Nike, né, galera? Vamos ver também, galera, a palmilha delas, beleza? Lembrando que elas estão... Vou trocar, galera, essa aqui, aqui, e essa aqui, beleza? Então, vamos ver palmilha, galera. Palmilha do Aliexpress. E palmilha da Shopee, rapaziada. Vocês podem ver, ó. Iguais, galera. Iguais. Beleza? Então, são chuteiras iguais, né, galera? E muda aqui. É só o site, beleza? Mas... Acredito eu, galera, que tem... Os vendedores, tem vendedores da Aliexpress, que também vende na Shopee. E da Shopee também vende na Aliexpress. Como é um site, todo mundo pode abrir conta e vender, entendeu? Então, acredito eu que tem ambos os lados, né, vendedores. Beleza? Esse é o sino, tá, galera, da igreja aqui. Não repara o barulho, não, beleza? Então, atrás também. Lembrando que essa é da Aliexpress. E essa é da Shopee. Questão também, galera, aqui, ó. Do elástico, né? De abrir o elástico, ó. Ó. É bastante duro, galera, ó. Duro no sentido bom, né? Porque não pode ser muito folgado, porque senão relaxa e fica foló, né? Aqui fica muito folgado. A da Shopee, galera, ó. Muita coisa também. Muito elástico, ó. Muito duro pra abrir. Beleza? Então, a galera, a que eu pude ver também aqui foi que... Esse símbolo veio um pouco soltando, galera, aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Na imagem aqui. Aí, ó. Deixa eu dar pra vocês verem assim pra mim. Olha aí, galera, aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui é a da Shopee, no caso. A Duale não tá soltando, galera, ó. Tudo certo, ó. Vocês podem ver, ó. É tudo certinho, ó. Não vem soltando nada, beleza? Então, galera, é o que eu posso falar pra vocês que as chuteiras são iguais. Não tem diferença nenhuma. Que se tiver diferença aqui, galera, é só no tamanho e em cola, galera. Em cola. É... Algumas colas aqui, ó. Nessa parte aqui. E... E aqui nessa parte bem aqui embaixo, galera. Bem, ó. Beleza? Beleza, galera? Então, galera, é assim. Pra mostrar pra vocês que as chuteiras da Shopee, quando sendo compradas no lugar certo, vai sair muito top. Vai vir igual do AliExpress, mas compra no lugar certo. Então, no AliExpress também. Tem muita loja lá que tem outras chuteiras que não são prêmio. Não são linha prêmio e são quase o valor de uma chuteira prêmio. Então, você tem que estar tentando ir mais. Pesquisa, galera. Pesquisa muito, compara. Manda mensagem pro vendedor. Pergunta se é linha prêmio. Se vem com o logo da marca. Porque tem umas que vem assim, galera. Só vê só... Eles botam a foto assim da chuteira, ó. Aí tu vê só aquela parte assim, né? Pensa que a chuteira é assim, ó. Só o cinto da like. Mas tem umas que vem assim, ó. Vem essa... Pega isso aqui tudo, entendeu? Então, manda mensagem. Pesquisa, vai com calma. Se puder mandar mensagem pra mim e eu conseguir responder. Aí segue a dica também, beleza? Pra você também não entrar depois e comprar errado. E depois ficar aí no prejuízo. Beleza? Então, como eu posso falar pra vocês, não tem diferença nenhuma. Como é que vocês viram, beleza? Não tem diferença nenhuma. Vou estar deixando o link da Shopee e do AliExpress aí pra vocês. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeozinho rápido só pra eu comparar pra vocês. Tirar a dúvida de vocês, né? E se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos ver no próximo vídeo, beleza? Tamo junto. É nóis e... Esquece!